Olá, estou de volta e dessa vez diretamente do São Paulo Expo. Isso mesmo, em nome do Promoviu, o maior site de live marketing da internet brasileira, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está ligado aqui com a gente e dizer que a gente inicia agora a transmissão do Salão do Automóvel 2016. Isso mesmo, a partir de agora você vai ficar por dentro de todos os detalhes, tudo que as maiores agências, os maiores fornecedores estão aprontando por aqui. Durante toda a nossa transmissão a gente vai mostrar as ativações nos stands e também conversas com os profissionais do live marketing que fazem a diferença. Bom, a gente começa conversando com o Fernando Ribeiro Santos, diretor da Netza, que este ano é responsável por três grandes stands aqui no Salão do Automóvel, em Mercedes, Honda e Ford. É isso, Fernando? Que desafio, hein? Na verdade é uma honra a gente estar aqui no Salão do Automóvel, no espaço novo, com três stands com muita novidade. Muito bem, Fernando, a gente já continua o nosso bate-papo, mas agora a gente vai ver o que as agências que estão sempre aqui no Promoviu fizeram. Um dos stands mais bacanas aqui da feira. Vamos ver. O Banco de Eventos participa praticamente de todas as edições do Salão do Automóvel. Essa a gente conseguiu chegar num número expressivo de marcas que a gente está trabalhando. Então a gente está fazendo Volkswagen, Jaguar, Land Rover e Peugeot. Estamos aqui, inclusive, no stand da Peugeot. Foi um desafio muito bacana conseguir entregar toda essa concepção para o cliente. É um trabalho que a gente começa a fazer no momento do briefing. Então, estamos falando do início do ano, entre fevereiro e março, a maioria das montadoras soltaram os briefings, começa um processo de concorrência. E desde então, principalmente para essas montadoras do qual a gente acabou conquistando o objetivo de fazer o projeto, a gente trabalha até o último dia da entrega. Então, quando se fala no processo de planejamento, concepção, pré-produção, aprovação comercial, execução técnica, arquitetônica, para depois implementar o projeto aqui no salão, você fala aí de oito meses de trabalho. Então, às vezes, é quase que você se planeja um ano, que é o ano anterior, para fazer o ano do salão do automóvel, que é de dois em dois anos, os anos pares, a maestria da execução. Na verdade, mais uma vez, é um prazer receber vocês aqui. E está nesse décimo ano do salão do automóvel, né? Então, a atual Mix presente, mais uma vez. E esse ano, com o Toyota e o Lexus, a gente, de fato, mais um ano com eles, né? Nessa parceria. E agregando muita tecnologia para o stand, desde a realidade virtual até uma pulseira que vai fazer com que as pessoas caminhem em todas as atrações do stand e, consequentemente, conhecer os produtos, mas, ao mesmo tempo, dar share nas suas redes sociais e também receberem conteúdos exclusivos. Então, na verdade, a gente se preocupou, de fato, com toda a jornada dos consumidores aqui dentro do stand, para que eles tenham não só o contato com os produtos, mas também recebam conteúdo, se engajam e tenham experiências que fiquem guardadas na memória deles, né? Para nós, da The Front, foi realmente inspirador tocar esse projeto desde a época que nós viemos a ser vencedores dessa concorrência. São 48 dias até aqui, né? Então, foi realmente bastante desafiador, sobre o ponto de vista de planejamento, mas nós conseguimos aqui entregar um projeto realmente muito bacana, cheio de inovações, cheio de tecnologia e que, com certeza, os nossos visitantes aqui no stand serão surpreendidos, não só pelas belas máquinas que aqui expomos, mas também por todas essas ativações que o stand da BMW vai propor durante a visitação do público em 2016. Bacana, hein? Muita coisa legal. Agora voltamos aqui com o Fernando Danetz. E, Fernando, qual o grande diferencial desse ano? O que está rolando de diferente no Salão do Automóvel 2016? É, Beto, realmente, como você falou, um espaço novo com bastante mudanças. A tendência do mercado foi, por a condição do país e do mercado automotivo, diminuir um pouco o lado construtivo dos stands e ter mais tecnologia de LED e coisas que facilitam mais a mensagem dos veículos. E, na verdade, foi um mercado que algumas marcas não vieram, como o JAC, como o Volvo, e outras marcas reduziram significativamente o número de ativações e construção nos seus stands. E esse desafio Danetz, hein, Fernando? Como foi montar os stands das principais montadoras do evento? Beto, na verdade, eu acho que, para mim, o Salão do Automóvel começa quando acabou 2014. Nós, Danetz, fomos até o IAA em Frankfurt, em Detroit e Paris, analisar qual é a tendência internacional que sempre chega para cá. Hoje, a gente vê quase 80% dos stands aqui no Salão do Automóvel com as tendências lá de fora. Claro, com as realidades de budget local. Mas, realmente, é um desafio gigantesco, porque a prévia junto do cliente, a pré-produção dentro do cliente é muito grande. Então, é muita expectativa, qual o impacto que uma ação vai ter, qual o impacto num dia de coletiva de imprensa vai ter. Então, a gente tem um planejamento gigantesco. E fora a responsabilidade de montar um stand, de ativar um stand e de criar uma interação que tenha resultado de lead para os consumidores finais do produto. Então, a gente, desde um planejamento gigantesco, envolvimento de vários fornecedores dentro de uma só operação, isso nos deixa muito gratificante de uma entrega com eficiência e qualidade. E contar com uma coisa mais importante que a gente vem falando hoje no mercado. A gente tem que saber atender o cliente. Hoje ele está preocupado, hoje ele tem muitas mudanças no seu dia a dia, mudanças de rota no Salão do Automóvel acontecem muito. E com essas mudanças, a gente tem que estar preparado, se planejar para implementar a curto prazo. Muito bem, e para que tudo dê certo, as agências contam com o suporte técnico de várias empresas. E agora a gente vai conhecer algumas delas. Bom, primeiramente é um privilégio estar falando com o Promovil mais uma vez, acompanhando para a gente um dos maiores eventos do calendário de 2016. O Checon hoje está com uma presença aqui forte novamente. Estamos pelo desafio de atender Fiat pela primeira vez, um dos maiores stands do Salão do Automóvel. Retomamos a parceria com a Netza e com a Mercedes-Benz, que a gente tinha executado em 2012. E Cherry pelo segundo Salão do Automóvel consecutivo, que a gente também vem atendendo. É um desafio, é um evento em que todos precisam estar, é super importante para as marcas, para as empresas, para os fornecedores. Então, acho que tudo que engloba o Salão do Automóvel, para a gente foi super importante. Mais de 200 pessoas envolvidas. Só de metragem quadrada aqui, a gente está com quase 8 mil metros quadrados de stands. Entregue 30 horas antes da inauguração do evento, com todos os clientes satisfeitos e felizes. E buscando já a próxima parceria para 2018, que é a nossa meta agora, é já começar a focar no próximo Salão do Automóvel. Bom, a Biliu esse ano está fazendo direção artística e conteúdo de um stand, stand da Honda, a gente está muito feliz. Salão do Automóvel é aquela expectativa de dois em dois anos, o que vem de novo, o que vem de fora, quais são as tendências. Principalmente para a direção artística, vem muita coisa bacana, são investimentos altos que as empresas fazem. E a gente fica nos projetos em dois, três meses antes. Então, aquela adrenalina de depois do evento é muito viciante. E quem vive, quem já viveu essa parte, sabe que não dá para fugir disso. Estou muito feliz, muito feliz com o resultado, foi muito bacana. Um cliente muito querido, uma agência muito querida, que é a Netza. E estamos aí. Bom, para a Capta Filmes é muito importante estar no Salão do Automóvel, porque o salão é um bom termômetro para a gente, né? Você tem uma ideia de como está a sua aceitação, se o seu serviço está bem colocado com as agências, né? E a procura sendo grande, isso é um bom sinal. A Capta Filmes esse ano pegou três stands em específico, um específico só com edição de vídeo, que foi com a agência Guia Mais, com a montadora Jeep. A transmissão simultânea, que nós já fizemos com a Hype, o stand da Nissan. E a Vanguard, que é o stand da Porsche, que também foi muito importante para a gente, né? O nosso diferencial aqui é fazer uma transmissão simultânea com qualidade, ou o streaming, esse ano não tivemos, mas a gente consegue atender com qualidade dentro do salão. E conseguimos atingir algumas metas que nós tínhamos para esse ano, que é conseguir fazer a transmissão microlink de câmera sem fio, ou seja, o operador de câmera, o sinal da câmera e a comunicação totalmente sem fio para o suíter, que é muito difícil por causa da quantidade de frequências que tem aqui dentro de um evento como esse, né? É prazer participar de mais uma edição do Salão do Automóvel, a de 2016, junto à Flex, realizando a parte de imagem, som e iluminação. Hoje nós estamos com três stands aqui no Salão, estamos com o Audi, que é o que vocês podem ver aqui atrás, a gente também está com o Honda e o Citroën. Contamos com projetos de mais de três, quatro meses de planejamento, trouxemos aproximadamente 150 metros de painel de LED de última geração e uma equipe de mais de 30 técnicos especializados para fazer com que esse show aconteça no dia a dia. É um prazer, gostaria de agradecer por promover a oportunidade de trazer isso um pouco para vocês e basicamente é isso. Venham para o Salão que vale a pena, esse ano está muito bonito. Mais um Salão do Automóvel, mais uma satisfação de poder prestar uma consultoria e gerar um buzz de marketing nas redes sociais e fazer com que a Troller tenha uma presença marcante nessa grande festa das quatro rodas aqui em São Paulo. É uma grande parceria com a Bullet novamente e as pessoas podem participar e se divertir dentro do Troller e se fazer essa viagem virtual de vários ambientes, estando no carro aqui no Salão, mas ao mesmo tempo em ambientes divertidos e a marca se fazendo valer dessa experiência da pessoa com o carro nesses espaços virtuais e se fazendo valer da rede social e desse buzz de marketing de cada um deles nas suas próprias redes, seja o Instagram, o Face, o Twitter ou multiplataformas de redes sociais e parabéns por essa grande festa que começa aqui hoje e para o próprio Promovil. Parabéns para todos. Bom, Fernando, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a Promovil, obrigado por tudo. Sucesso, um abraço. Mais sucesso para todos nós. A gente fica por aqui. Até a próxima. E você segue acompanhando as atualizações do Promovil, o maior site de live marketing da internet brasileira. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho